Lifehack Lifehack Pronto, tá streamando Tá streamando, Tega? Ah, o pessoal tá vendo? Eu posso passar o Salsy pra você? Em segredo Se você não quiser mostrar pro povo Oh, shut up Tá vendo na live? Shut up O Brokeboy tá falando comigo Ele não quer Ele não quer saber o Salsy do dinheiro Brokeboy Então, primeiro, galera Vocês vem aqui, ó Escreve assim, ó SLP Fuck! Apagaram a moeda DCP vem aqui Vamos ignorar esse imbecil falando merda Galera, vocês vem aqui, ó Dá uma scrollada pra baixo E aí Vocês Cadê ferramentas? Appearance Ok 15 minutos? Não Eu quero ver da história Um dia Aí E aí Você vem aqui Ahn Ahn Eu não sei mexer nesse site Tá bom O que é que? Eu uso o Trade View Eu uso o Trade View Retardado que mexe com Bitcoin Cara, abri o garrafo do Bitcoin Do Bitcoin Vou entrar aqui no Bitcoin de qualquer jeito Abri o garrafo do Bitcoin aí, por favor Bitcoin Secar Pet Eu quero garrafas pets Ahn Galera, vocês vão entrar aqui, ó E vão ver vários Aqui, ó Crosshair do CSGO Ô, peraí, peraí Overquered Red Iniciou Dark Souls 3 Ai, cara Isso que eu dei de gente pobre, velho Tipo, os caras não conseguem focar, entendeu? Em coisas interessantes que edificam o cérebro e a mente Entendeu? Galera, aqui, ó Retração de Fibonacci Conceitos básicos de investimento Vocês querem ganhar dinheiro e fazer seus 20 reais Rentabilizar e virar 30? Vocês precisam saber disso Entendeu? Vocês veem aqui, ó Vocês tão vendo isso daqui, ó Esse padrão aqui Se a gente for botar na escala de Fibonacci, né? A retração de Fibonacci A gente vê Que aqui tá testando Testando, testando Testando Então a gente tem essa área aqui Entendeu? E a gente tem essa área aqui Entendeu? E por algum motivo não explicado pela ciência ainda Porque, obviamente Investimento não é uma ciência exato Mas por algum motivo Sempre acontece esse padrão aqui Aparece essa figura O gráfico faz esse movimento aqui Ele sobe Entendeu? A gente pode ver aqui Entendi Ahn Aqui subiu bastante E aí? Então... Vocês abrem agora o gráfico Quero que todo mundo abre o gráfico aí agora Comece a fazer esse desenho aqui Esse exato... Esse exato... Rabisco Não sou eu que contei pra vocês, eles vão me matar, 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 eles vão me matar. TH, alguém entendeu alguma coisa? Eu não tô vendo o chat, eu tô focado na gráfico. Eu entendi, eu entendi. Não, não quero que você entenda, eu quero que você morra pobre, isso daqui é uma segreda só pros hackers. Ó, pra valer a pena e fazer o hack acontecer de verdade, você tem que botar esse emoji aqui. E aí galera, você clica aqui no unicórnio e bota um gorilhinhozinho aqui. Aí tem que botar também uma bússola pra você saber pra onde você tá indo, obviamente, né? Aqui ó, a puta que pariu, a bússola tá indo pra cá, então quer dizer que vai cair. Mas isso não tem problema, galera, é só você vir aqui ó, e botar pra cá. Você virou. Galera, isso não é opções binárias, isso é hack de verdade. É isso aí. Entendeu? É lua, vocês já ouviram esse termo? É lua? Claro. Caralho, mano, olha só essa porra, virou esquerdista, botou até a vacina da Covid aqui, mano, é inacreditável. Nossa, a binoma tá, tá, virou de esquerda, na moral isso. De esquerda, ainda é vermelho do PT, cara. Por que vermelho aqui, tá pegando o olho vermelho? Porra, mano, toma no cu, cara. Caralho. Esse nariz aqui grande demais, por quê? Caralho. Galera, se vocês querem a sorte, se vocês querem que o algoritmo entenda que você quer ganhar dinheiro, e que faça você ganhar dinheiro, bota esse emoji de nariz grande aqui. Vai dar certo, eles vão entender um código. Tem que botar uma estrela também, eu acho. É verdade, acho que esse nariz é mais... Bota também bandeira do Japão. O nariz grande serve pra você farejar o próximo trade. A bússola segue pra você endireitar o gráfico. O gorila serve de apoio emocional. Você tem alguma prova? Você é tipo igual aí que... Eu tenho prova, tenho prova. Olha a minha transmissão, olha a minha transmissão. Tô mostrando as provas. Tá, eu vou entrar. Cara, que isso? Mara Invisível. É Mara Invisível, mano. Abre o FL Studio aí agora. É o FL o quê? Estúdio. Ele é tão bro que nem sabe o programa secreto de ganhar 10 dólares. Olha aí, pegar, a gente conhece. Mano, eu tenho um programa que me paga por andar. Ah, eu também tenho. Isso é bom demais, mano. Mano, como você tem o aplicativo, o Mario Invisível? Quer dizer que ninguém te entende? É porque é o desafio. É o desafio do Mario Invisível. Ah, porra. Você não tá ruimzinho. Hum... Hum... Pô, vai espetar isso aqui é uma merda, mano. Nossa, acho que essa... Mano, eu vou ser pior que o David Jones. Como é que eu faço isso aqui, mano? Você é pior que o Reviewer de games, o David Jones. Como é que o David Jones é muito bom, mano? Mas eu tô falando que você é pior, entendeu? Então eu fico lisonjeado. Você é lisonjeado por ser medíocre? Porra. Porra, você tá invisível e você morreu, mano. Como isso é possível? É porque eu não consegui me ver, né? Que jogo é esse? Qual o nome desse jogo aí? Mario Wonder? Meu Deus, ele tá chatado, mano. Que coisa feia essa? E agora? Cara, isso me deu tesão. Mano, eu tenho... Ó, tá do lado, ó. Esse jogo é japonês, né? Tem muita cultura japonesa nesse vídeo. Estragaram a porra do jogo. Tiraram a porra da língua bonita. É verdade. Aqui, ó, a cabeça. Ó a bolha. Olha a bolha. Não entendi muito bem o desafio. O que tem que fazer? Nossa, ele rebola quando ele entra no cano. O que tem que fazer? Tem que matar esses bichos aí? A bolha do japonês. É verdade. Ah, cara. O que? O que é isso, mano? Eu te mostro, Grower. Eu acho que o Guai, se o Guai tiver jogando isso aqui ele teria atendido na hora Ele já teria platinado já Tenta apertar R1 aí pra ver se funciona Aperta R1 R1 Começa a apertar, comece a apertar Bola MC Pronto, uma hora vai, falando sério, fica apertando R1 aqui uma hora vai Eu acho que isso é uma farsa Por sério, caralho Pertei R1 pra caralho, aperta R1 Pera, acho que eu entendi Peraí, só que eu vou ter que me sacrificar Não, não entendi não Oh, vou perder as minhas vidas, viado Oh, acho que eu vou ter que Alguém do chat sabe me dizer o que eu tenho que fazer? Uma boca ou flor de bosta Eu acho que é o elefante Elefante deve ser, né Oh, o que aquele símbolo ali primeiro, eu tenho que entender o que aquele símbolo significa Puxa o co-dilha essa onça aí É então, era esse Símbolo do... Símbolo do Igói? Não, símbolo do Igói é outro Oh, bosta Tô entendendo Que medo, mano Mário não vai virar o lacrador Que porra é essa? Aí, parou de ser o lacrador Agora vira o petista Ah Isso aqui, vamos lá O pena é que tem tempo, né, viado? Puta Caralho, mano Caralho, que botão que você apertou, mano? Apertei, é... Quadrado Bolinha Pô, mano, você não tem criatividade pra fazer uma piada engraçada, não, mano? Não Porra, cara Que vale de merda, mano Vamo lá, é... Colocou o botão? Já esqueci, viado Acho que eu tenho... O de memória, hein O elefante aí pegando Ah, mano, eu reiniciei por tempo Só que, tipo... Eu não esqueci o botão Será que ele é tão gordo que não consegue pegar? Ele não tem nem dedo, mano Olha lá Gordinho, ele Parece Max Max, mano Eu nunca vi o Max Max, mas ele é gordo mesmo? Acho que é Tu achou que foi a melhor piada da tua vida, né? Fala isso Caralho Aprendei o elefante Nunca deu tanta risada na vida dele Ele riu pra caralho, como se fosse genial Ele riu pra caralho, ele achou genial ele ser gordofóbico e idiota, assim Ô, mas, ô, TH, você tem que me avisar, mano, do... Não, cara Essa live tá uma merda Estragaram minha live Os institutos são dois lixos, cara Eu devo essa espécie da vida, agora Ah, é, mano? Não, falando sério Cara, eu ia ter uma live matinal, assim Falando sério Mano, o cara te mandou a melhor figurinha de todas E tá reclamando Eu ia ter uma live, assim, real talk Ia falar de investimentos e Miyazaki Cara, literalmente falamos sobre investimentos Cara, o real talk é do VH O que ele tem pra falar? O que ele tem pra falar de interessante? Com piadas horríveis Piadas horríveis É... Nossa Sério, de verdade Fechar a live É, eu consegui, aprendi Hum... Não, ia fazer uma live inteligente Vamos fazer uma live inteligente Não, não, ia ser uma live inteligente Eles estragaram tudo Estavam muito ansiosos Muita coisa, sabe, ansiosa Não sei dizer, cara Lembra no... Galera, o TH menstruou E ficou retardado, assim Precisava de uma mulher, mano Que merda é essa? Cara, eu tenho meus dias Sua palma é mó inchada Nossa, eu tenho meus dias Sua palma é inchada Quando eu e o TH a gente se encontrou O poder tava muito cheio, mano A gente foi meio bizarro Cadê? Eu tenho meus dias que eu tô assim, meio... Sabe, sei lá Que você só quer ter um... Papo cabeça Tem dias que você vira uma protagonista de filme indígena Sim, eu queria ouvir uma inchouba Que você... Que você... Que você...